Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero passar pra vocês aí coisas que me irritam no Civic, mano. Tem algumas coisinhas assim que só quem é dono de Civic, só quem é dono desse carro sabe, né? Você tá dirigindo sempre o carro no dia a dia e tal, tem algumas coisinhas ou outras que acabam te irritando mais, tá? Outras coisas acabam te irritando menos, mas umas coisas acabam te irritando mais. E o Civic não é diferente, tem alguns pontos no carro que acabam me irritando no dia a dia, tá? Tipo assim, não é coisa assim absurda, que eu falo, nossa, mas como assim essas coisas mínimas acabam te irritando? Mas o que eu quero passar aqui pra vocês é assim coisas do dia a dia mesmo, de você tanto usar o carro que acaba irritando você conforme você vai usando o carro, tá? Eu sei que é coisa mínima, mas seria interessante passar pra vocês aqui esses pontos que acabam me irritando nesse carro, galera. E uma das coisas que me irrita, né? Tipo assim, talvez vocês vão achar bobeira, mas usa todo dia o carro pra você ver que uma hora vai te irritar, entendeu? Não tem como, não tem como correr. Que é simplesmente esse barulho aqui, ó. Imagina, todo dia, todo santo dia, você ouvir esse barulhinho chato, galera. E tipo assim, é pra tudo. Abriu a porta, fez barulho, deixou aqui o negócio ligado, faz barulho. Deixar a chave aqui no contato, ele faz barulho. Então eu sei que isso é uma alerta, né? Por exemplo, deixar o farol ligado, ó. Deixei o farol ligado, agora eu vou abrir a porta. Não, no caso eu tenho que tirar a chave primeiro. Aí, por exemplo, ó, deixei o farol ligado, certo? Tá lá, tá ligado, eu vou abrir a porta, ó. Faz barulho diferente. Mas isso aqui é pra te avisar que o farol tá aceso. Não, beleza. Mas assim, é coisas que com o tempo isso vai te irritando. Por exemplo, ó, coloquei a chave. A chave tá aqui no contato, certo? Se eu for sair, começa a fazer barulho, certo? E por exemplo, e se eu estiver entrando no carro também, ó. Eu vou sair lá como se estivesse entrando no carro normalmente, ó. Vou entrar e vou colocar a chave no contato. Faz barulho do mesmo jeito. Então, é coisinhas assim que acaba irritando um pouco. Aí você liga o carro. Mais barulho. Entendeu? Eu sei que isso aqui é um alerta, é, no caso ali, ó, no caso do cinto, né? Então, a partir do momento que você colocou o cinto, aí para o barulho. Beleza. Isso é normal. Mas, é mais pelo fato mesmo do barulhinho ser chato. Por exemplo, ah, se eu, por exemplo, quando eu tô lavando o carro, que eu tô limpando por dentro e eu quero deixar a porta aberta. Não tem como. Eu tenho que tirar a chave. Se eu deixar a porta aberta com a chave no contato, começa a ficar esse barulhinho e não para mais, galera. Então, é coisas assim que, com o tempo, somente com o tempo, você vai começar a se irritar com isso, tá? Não é assim do dia para a noite. É quem tem bastante tempo o carro mesmo que acaba irritando um pouco esse barulho, né? Outra coisa que me irrita aqui nesse carro, galera, é quando o encosto de braço tá desse jeito. Se você deixar ele assim, ó, ele não faz barulho quando você tá andando com o carro. Mas, se você deixar ele desse jeito, né, que é a forma mais confortável de você apoiar seu braço, ele fica fazendo esse barulho aqui, ó. Então, isso irrita demais. Eu sei que deve ter alguma forma de colocar alguma borracha aqui, fazer alguma coisa para ele parar esse barulho, mas isso irrita muito, principalmente se você deixar ele desse jeito aqui, ó. Agora, se você fazer isso, é mais tranquilo, ele não faz barulho, né? E fica mais silencioso. Deixou assim. Qualquer encosto que você fazer aqui, ou até mesmo o carro andando, já faz esse barulho chato. Isso aqui, galera, isso irrita demais, mano. Uma coisa que eu não poderia esquecer no Civic, o que me irrita também bastante no carro, é o som do carro, galera. Esse som aqui, é claro que é um carro já mais antigo, de ano e tal. Então, eu não posso exigir muita coisa do som dele. Por exemplo, ele não tem Bluetooth, ele não tem entrada de pendrive e tal. Então, é uma coisa assim que me irrita, porque somente CD ou auxiliar, se for no caso desse 2009 aqui, que tem entrada auxiliar, que já ajuda um pouco, né? Você pode colocar o cabo aqui e usar no seu celular. Mas, não tem Bluetooth, não tem entrada para pendrive, somente CD. E CD desse carro aqui também é enjoado, porque não funciona qualquer CD. Então, acaba dando a mesma, tá? E hoje em dia a gente quase não usa CD, então é horrível, é muito ruim. E outra coisa também que me irrita no som, é porque os LEDs do som, eu já até fiz um vídeo falando aqui no canal sobre isso. Os LEDs das luzes aqui do som, acabam apagando, tá? Inclusive no meu aqui, quando eu peguei esse carro, estava perfeito. Depois de um tempo, apagou. E como eu já tive dois Civic, e aconteceu isso nos dois Civic. E a galera sabe, quem tem esse carro, sabe que acontece de queimar os LEDs de luz aqui do som. Então, essa parte do som aqui, ó, está toda apagada. À noite vocês conseguem perceber melhor essas luzes. Mas isso é uma coisa chata. E para você desmontar isso aqui, é até fácil. Mas para mexer na placa, para arrumar essas luzes aqui do som, dá um trabalho. Tem que ser com uma pessoa que realmente entende disso e é chato. Então, a dica é trocar o som e colocar a multimídia. Senão, não tem o que fazer. Uma coisa chata também no carro, galera, e até um pouco perigoso, né? Mas isso, a gente acaba tendo que lidar com vários carros, né? Que são essas colunas aqui, ó. Essa e aquela. Isso daqui é um ponto cego, galera, que vocês não têm noção. É muito, muito, é muito perigoso. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse ponto cego do Civic, né? Que é uma coluna que, se tiver uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, você acaba não vendo, tá? Então, você tem que pegar e colocar a cabeça para cá, para você enxergar, ou para cá. Para você ver se tem alguém do lado de cá. Então, é uma coisa assim que tem que tomar cuidado, porque o painel do Civic é um painel amplo, como vocês podem ver, né? Eu não consigo alcançar o meu braço lá na frente, galera, ó. Não dá para alcançar. Então, essas colunas aqui são grandes também. E aqui é um ponto cego muito crítico do carro. Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Aproveitando que a gente está aqui dentro do carro, eu quero falar sobre o ponto de visão da frente do carro. Você não enxerga a frente do carro de nenhuma forma. Nem se você vir aqui para a frente do carro, você não consegue... Ó, eu estou levantando a câmera aqui, ó. Você não enxerga a frente do carro. Então, ela é uma frente muito curta. Você não sabe onde que ela está. Então, é que é um pouco perigoso também, não é que você for estacionar o carro ou algo do tipo. Então, tem que tomar cuidado. É uma coisa assim que você não consegue enxergar de nenhuma forma a frente do carro. Então, você não sabe se está perto, se está longe. Você tem que ter mais ou menos aquela noção. Conforme você vai aprendendo sobre o carro, vai dirigindo, você acaba tendo essa noção. Mas quem pega o carro de começo estranha muito, porque você não enxerga a frente do carro de nenhuma forma. Eu mesmo, quando eu peguei esse carro, eu estranhei muito. Porque eu falei assim, meu, cadê a frente do carro? Eu não estava enxergando. Então, é uma coisa assim que, às vezes, incomoda para mim não tanto, porque eu já acostumei com o carro. Eu sei quando ele está perto, quando não está. Mas, assim, se for uma pessoa que não é acostumada com o carro e for pegar pela primeira vez, vai estranhar bastante, porque você não enxerga nada na frente. Nada. E você não sabe se está perto, porque o capu do carro é curto. E você não sabe se está longe, se está perto. É uma coisa bem chata mesmo, tá, galera? E uma das coisas também que é bem chato de visão é a parte traseira do carro, que você também não enxerga nada e você não sabe se está perto, se está longe, né? Você tem que pegar mais ou menos o feeling para você ter a noção, igual na frente. Mas é muito ruim você enxergar a traseira do Civic. Eu, no meu caso, né? Eu tenho esse sensor de ré aqui, né? Conforme eu vou chegando perto, ele vai me avisando. Isso aqui ajuda muito e eu vou confessar para vocês, eu não fico mais sem esse sensor, porque ajuda muito, galera. Eu, hoje em dia, eu nem olho para trás mais. Eu simplesmente vou dando ré, a hora que apita ali, eu desligo o carro e pronto. Ajuda muito. Isso salva muito. Porque a visão que você tem daqui, ó, é horrível. Você não sabe se está perto, você não sabe se já está próximo, ou que você está estacionando de algum carro ou algo do tipo. Porque a traseira do carro, né, em si, ela também é curta. A frente do carro é curta, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo, ó, como que é a frente do carro? Ela é bem curtinha. E ela é assim, ó. Então, você não tem a visão. O painel do carro é grande, ó. Mas a frente do carro é curta. Você não sabe se está perto, se está longe. E a traseira é o mesmo problema. Ela também é assim. E é curta. Você não sabe se você está chegando perto do carro ou não. Então, isso é muito chato. Tem que tomar muito cuidado a hora de você for estacionar o carro, né? No meu caso, eu tenho um sensorzinho aqui, ó. Isso ajuda bastante na hora de você for estacionar o carro, galera. Uma das coisas que me incomoda também bastante, né? Isso aqui, acho que é uma das coisas que mais me incomoda. É a questão do carro ser baixo na frente. Então, pega muito embaixo do carro. Se você não tomar cuidado de qualquer lombada, alguma coisa que você passar, algum buraco ou algo do tipo. Você acaba pegando a frente desse carro muito fácil. Meu, é uma coisa assim, bem chata você pegar a frente do carro. Tem que tomar muito cuidado, senão você acaba com o para-choque do carro. E isso é triste, mano. Eu aprendi bastante dirigir esse carro. Então, eu tomo muito cuidado a hora de passar em algum lugar, né? Alguma elevação assim e tal. Porque eu sei que se você passar um pouco mais rápido do que deveria, você acaba deixando o para-choque lá. E, meu, é triste. Porque vai ficar tudo ralado por baixo do carro. E isso é muito chato. Outra coisa chata também, galera, no carro, é que ele, a hora de você for fazer manobra nesse carro, ele não... Ó, olha o barulho do apito. Deixei a porta aberta, não tem como. Eu tenho que fechar. A hora que você vai manobrar esse carro, ele é um carro assim que esterça muito pouco. Ele esterça muito pouco. Você não consegue ter muito ângulo na hora de você for fazer uma manobra. Por exemplo, vou fazer um teste aqui para vocês, ó. Olha lá, o barulhinho. Isso aqui, galera, conforme você vai usando o carro, acaba te irritando um pouco. Vou colocar aqui no D. E tem mais um barulhinho aqui, né? Quando eu coloco em R aqui, ó, para dar ré, esse sensorzinho aqui acaba pitando. Isso aqui já está me incomodando bastante. Porque, olha lá, toda vez que eu coloco em R, ele faz esse barulho. Não aparenta ser tão alto. Mas ele é muito alto, galera. Muito que acaba, meu, incomodando. Eu já fucei isso aqui para ver se eu consigo diminuir o volume desse negócio aqui. A única coisa que eu consigo fazer é tirar o volume, né? Tirar para ficar totalmente sem volume. Mas aí é ruim, né? Agora voltando aqui, ó. Para você fazer manobra com esse carro, ele não é um carro que esterça muito. Está vendo, ó? Já foi tudo. Então, para você manobrar na rua, por exemplo, uma rua igual a essa daqui. É que essa rua aqui, ela ainda é um pouco larga. Mas tem algumas ruas que você tem que fazer umas três manobras para você... Olha lá, olha o barulhinho do sensorzinho de ré. Para você poder virar esse carro. E é uma coisa assim que, com o tempo, né? Que isso vai te irritando. Não é a curto prazo. É a longo prazo que essas coisas vai te incomodando, tá, galera? Então, é um carro assim que esterça pouco, né? Ele não tem muito ângulo na hora de você virar a roda. Mas é uma coisa assim que... Eu já acostumei com o carro, né? De ele não virar tanto. Então, e outro ano eu não fico fazendo muita manobra também durante o dia. Então, eu evito também ficar fazendo esse tanto de manobra. Então, você acaba acostumando com o carro. Mas tem carros aí que esterça muito mais. E é bem mais fácil de você fazer essas manobras. Por exemplo, aqui nessa rua mesmo. Tem carros muito mais fáceis de fazer manobra do que esse carro. Esse carro aqui, talvez, se você for iniciante, você vai apanhar um pouco na hora de manobrar. Outra coisa chata também que eu acho no Civic, galera. É assim, eu, particularmente, até acostumei um pouco com o carro. Mas é que ele é muito duro na cidade. Muito duro. Principalmente pra quem mora em ruas, né? Com essas pedras aqui. O carro, ele é um pouco duro. E isso aqui incomoda você, tá? O volante fica até vibrando um pouco. Na hora que você passa nessas pedras, nessas coisas. O carro acaba sendo um pouco seco. Então, é uma das coisas assim que... Talvez, no começo, você acha estranho. Depois, você fala, é de boa. Mas conforme você vai usando o carro pro dia a dia. Que você, às vezes, precisa andar um pouco mais rápido. Você vai ver que irrita. E isso é muito chato. O carro ser duro. Você tem que andar devagar. Porque o carro fica pulando e tal. Então, uma das coisas assim que incomoda, assim. É uma das coisas que irrita no carro. Essas coisas que eu tô falando do carro, né? Nada assim que vai desmerecer o carro por conta disso, tá? É mais assim, uma conversa com vocês aí. Pra mostrar, né? Alguns pontos mais chatos do carro, né? Alguns pontos, assim, que somente quem é dono do carro vai entender o que eu tô falando. Então, é coisas assim que acabam te incomodando durante o dia a dia. Eu acho que seria legal trazer isso pra vocês, né? Uma experiência nova pra vocês aí. Isso não é algo assim que vai fazer... Nossa, o carro é ruim por conta disso. Pra quê? Isso não é nada demais. É claro que não é nada demais. Mas só que... É uma forma de mostrar o que que irrita. Porque todo carro tem alguma coisa, assim, que durante você vai usando ele no dia a dia. Acaba te irritando mais. Então, no Civic, essas são uma das coisas, assim, que acabam me irritando bastante durante o uso prolongado, né? Do dia a dia e tal. Então, se você gostou desse vídeo, galera, se inscreve aqui no canal aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Muito conteúdo divertido pra vocês. Muito conteúdo massa. Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou? Fui! Fui!